Eu sou do Rio Grande do Sul, ele é daqui de BH. Fazendo as lives de PUBG Mobile, aconteceu de um dia uma pessoa aparecer lá. Eu estava perdida no Facebook, encontrei a live dele. Eu gostei da interatividade dele com o público. Quando eu consegui o emprego, eu virei a apoiadora da página dele. E ali a gente começou a conversar. Isso foi em julho, agosto. Em outubro, ele foi a primeira vez para o Rio Grande do Sul para a gente se conhecer pessoalmente. Não perde tempo, né? Matando todo mundo, tá? Por favor. Pode deixar. Olha aqui. Eu só queria dizer que eu te amo. Ser hoje é a pessoa mais especial que eu tenho na minha vida. E eu agradeço só a Deus por você ter aparecido para mim naquela live que eu fiz de PUBG Mobile. Desde então, você viu o meu tom. E a gente passou as passeiras no jogo e então passeiros na vida. Eu só tenho a te agradecer muito por tudo que você já fez por mim até hoje. E dizer que você é uma deline incrível. Então é uma surpresinha para você. Espero que você goste. Vamos jogar ela? O que é o fone? O fone tá fácil? Se a gente fizer diferente... Tá aqui. Você é seu meu duplo para o resto da vida. Ah, não acredito. Você quer casar comigo, não? Não acredito. Você quer casar comigo, não acredito. Eu não esperava essa surpresa. Ele sempre brincava quando o pessoal falava, ah, quando vai ser casamento? E ele sempre brincava em live. Ah, amor, quer casar comigo? Sempre faz brincadeiras assim. Eu não esperava isso hoje. Consegui esconder de mim bonitinho. Se não existisse PUBG Mobile, não existiria Lucas e Renato. Tudo que aconteceu, aconteceu, eu posso te falar. Único e exclusivamente por causa do PUBG Mobile. Foi ele que fez a gente se conhecer. Foi ele que fez a gente se aproximar. Se tem alguma coisa, se tem alguém, se tem algo que é responsável, é fácil. É o jogo, é o PUBG Mobile. Ué, eu sempre brinquei, mas no fundo sempre tinha aquela pontinha de verdade. Eu só estava esperando o melhor momento. É certo para mim que eu queria passar o resto da vida do seu lado desde... É clichê falar, mas é desde a primeira vez mesmo, porque a gente conversou tanto e a gente alinhou tantas coisas para darem certo. Eu acho que tudo que está acontecendo agora é porque teve essa cumplicidade. E não é escolha minha ficar com você, escolha sua e aceitar na sua vida. Se você aceita, você pode ter certeza que eu tento e vou continuar tentando te colocar lá em cima do pedestal, que é onde você merece ficar, e sempre estar do seu lado. Isso é porque eu te amo. E você sabe que eu sou doido com você. Amor, quero te dizer que tu me faz muito feliz. Isso não é segredo para ninguém, que todo mundo vê isso e enxerga. Todo mundo vê a forma como a gente trata um e o outro. Eu te amo demais, demais, demais mesmo. Quando tu perguntava, tenho certeza, que nem tu perguntou ontem. Tenho certeza que ia precisar o resto da tua vida comigo. Absoluto, sempre. Desde o primeiro dia que a gente se viu, eu tive certeza. E... Te amo demais. Obrigada. Obrigada por me fazer papel. Obrigada. 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 Obrigada.